Boa tarde a todos vocês que iniciam esta semana acompanhando o nosso percurso da misericórdia. Nós agradecemos pela paciência, pela perseverança, pela fidelidade. Estou muito convencida de que Nosso Senhor vai recompensar a fidelidade de cada um de vocês. E ainda mais, fazer com que os frutos desta leitura em comum que nós estamos fazendo da obra das confissões possa gerar frutos sem por um na tua alma. Eu tenho certeza que Nosso Senhor prepara uma graça particular para cada um que acompanha o nosso programa. Porque não é possível, irmãos, que nós, na honestidade, na sinceridade da nossa busca de Deus, ao mergulharmos nessa experiência de Agostinho, também nós não sejamos visitados pela mesma graça. Por isso eu peço, nesta segunda-feira e também ao longo desta semana, que essa mesma graça, o mesmo espírito que invadiu a alma de Santo Agostinho, também possa tocar a nossa alma e produzir nela frutos permanentes de uma conversão mais profunda. E hoje, a igreja também faz memória de São Vicente de Paulo, esse santo da caridade. Peçamos também que esta caridade inflame o nosso coração para que nós sejamos fiéis discípulos do Senhor. No percurso da misericórdia desta segunda-feira, nós estamos, então, no capítulo 4 do oitavo livro das confissões. Marque aí na sua obra das confissões, no seu livro, capítulo 4, oitavo livro. Santo Agostinho, que acabou de escutar o testemunho de Vitorino, um homem eloquente, conhecido em Roma, que se converteu ao cristianismo depois de ter praticado muita idolatria, isso vai provocar uma revolução interior no coração de Agostinho. E uma das coisas que chamam a atenção de Agostinho é como o nosso Senhor prepara, por exemplo, homens públicos, conhecidos de muitos, para viverem uma conversão extremamente radical e qual é a lógica, a economia da salvação de Deus quando provoca que homens públicos que têm uma notoriedade social se convertam de uma forma muito radical e repentina, mas não menos verdadeira. Santo Agostinho vai descobrir que é esse arrasta-me-corramos que nós costumamos ouvir do Cântico dos Cânticos. Nosso Senhor prepara uma multidão de almas que se convertem pelo testemunho de um homem de Deus. Um homem que se converte tem a força para atrair para Deus uma outra multidão. E é por isso que há conversões que são emblemáticas, há conversões que são imediatas, que são radicais e que a pessoa é transformada de uma forma extraordinária pela graça. Porque nosso Senhor quer, com isso, fazer muitos se converterem pelo testemunho de um só. Portanto, é sobre isso que Santo Agostinho vai dizer. Ele diz Santo Agostinho está aqui suplicando ao Senhor que nós possamos amar mais para corrermos para Deus. E ele continua Não são muitos os que de um tártaro de cegueira mais profundo que o de Vitorino se voltam para vós, se aproximam e recebendo a luz se veem iluminados? E no caso de receberem essa luz, não é verdade que recebem igualmente de vós o poder de se fazerem vossos filhos? Mas se eles são menos conhecidos no mundo social, até as pessoas que os conhecem já se alegram menos. Com efeito, quando a alegria invade a muitos, o gáudio é mais abundante em cada um, pois se aquecem e se inflamam uns aos outros. Depois, os que são conhecidos por muita gente, exercem influência na salvação de muitos e caminham adiante, seguidos de numerosas pessoas. Por isso, dão também grande alegria aos que o precederam. Não se regozijam só consigo. Olha, é interessante esse detalhe que Santo Agostinho chama a atenção. Por quê? Porque não é real aquele que se converte e recebe uma graça de iluminação, mesmo que seja uma coisa muito escondida. Sim, é real. Só que Santo Agostinho vai dizer, a alegria de um homem público, de um homem que era um pecador público, que se converte, é uma alegria contagiante, porque outros se sentem então encorajados a se converterem e a alegria de um contagia o outro nessa busca de santidade. Essa percepção de Agostinho é muito interessante. Ele tinha consciência, mesmo que de forma muito profética, certamente Santo Agostinho já intuía a grande obra que Deus queria realizar na vida dele. Olhando para Vitorino, ele percebia que o caso dele era um caso semelhante. Um pecador público. Você percebe o que é isso? Um pecador público é aquele homem profano, pagão, prostituído, que é conhecido em toda cidade. Aquele que é conhecido pela vida devassa, que todos conhecem como um grande pecador. Imagina o que é para um homem assim, decididamente, declarar-se por nosso Senhor Jesus Cristo. Publicamente declarar-se por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso a importância, por exemplo, do hábito da vida religiosa, da vida consagrada, essa declaração pública de que nós pertencemos ao Senhor. Este testemunho público, ele produz uma alegria na igreja muito superior a qualquer outra. Por quê? Porque ela tem um efeito de contágio. Ela influencia um processo de conversão que já dura mais de dois mil anos, irmãos. Por esse bom contágio da alegria da conversão. É isso que Santo Agostinho diz aqui. Ele diz, esses testemunhos públicos provocam influência na salvação de muitos e vão caminhando adiante, seguidos de numerosas pessoas. E talvez você, que tenta há muito tempo converter o seu marido, a sua esposa ou o seu filho, convencê-la a ir à igreja, a melhor forma de arrastar essa pessoa que você ama para Deus é você ser mais de Deus. É você buscar mais a Deus. Pelo contrário, deve converter e provocar a conversão no outro pela tua própria conversão. Pela tua própria atitude cristã, pelo teu testemunho de vida. É isso que arrasta uma multidão. E é esse o fenômeno que acontece ininterruptamente há dois mil anos na igreja. E por isso também, que é tão importante trazer a história dos santos. Porque quantas almas o testemunho de Agostinho e de Santa Faustina e de Santa Teresinha trouxeram também para junto de Deus, pelo testemunho desses santos. E ele continua, longe de mim, pensar que no vosso tabernáculo, na vossa igreja, se recebem os ricos em preferência aos pobres, ou os nobres em preferência aos desprezados. Porque escolhestes o fraco segundo mundo para confundir o forte. Escolhestes o vil deste mundo, o desprezível, e o que não é nada para destruir aquele que é. Contudo, o menor dos vossos apóstolos, ele se refere a São Paulo aqui. Então, Santa Agostinho aqui traz esse testemunho de outro grande homem, que é exemplo de Paulo, que antes se chamava Saulo, pediu também para chamar-se Paulo, para dar testemunho de Cristo e da sua conversão. Ele diz, Com efeito, o adversário é mais completamente vencido naquele em que ele domina com mais força e por meio do qual retém maior número de sequazes. Por isso, o inimigo segura com mais força e soberbos, por meio do nome da nobreza, e por intermédio destes a outros muitos, pelo título da autoridade. O que que Santa Agostinho está dizendo aqui, irmãos? Muito simples. O demônio, o inimigo da nossa alma, sabe a quem ele deve atacar. Uma alma que tem um chamado a testemunhar publicamente o nome de Jesus, uma alma que, através da sua conversão, vai arrastar uma multidão de outras almas, esta alma será muito atacada. Porque o demônio não tem interesse em derrubar um por um. Ele derruba aquele que é o mais importante para a conversão de uma centena ou milhares de outras pessoas. Por isso ele ataca os eleitos. Porque ele sabe que por trás de um padre há uma diocese, há uma paróquia inteira. Por isso que ele ataca o bispo. Porque atrás do bispo tem toda uma igreja de uma diocese. Por isso que ele ataca os consagrados. Porque quantos jovens que querem dar a vida estão por trás de uma só vocação consagrada. Por isso que ele ataca os casais de linha de frente da igreja. Para que outros jovens não queiram se casar e não busquem o sacramento do matrimônio. O demônio não ataca um por um. Ele ataca a cabeça para que todo o corpo se despece. Por isso nós devemos ter muita sabedoria e discernimento espiritual nos nossos combates. Porque você carrega combates que não são teus. Você carrega lutas que não são tuas. Você sofre ataques que não são somente por ti. Mas por causa da multidão de outras pessoas que Deus quer trazer através do teu testemunho de conversão. Por isso não seja inocente. Porque o Senhor nos pede de sermos astutos como as serpentes. Mas também pobres e simples como as pombas. Mas saibamos que o demônio inimigo da nossa alma vai procurar atacar aquele que tem atrás de si uma multidão de outras almas. Que verão e seguirão a Deus através do teu testemunho. Por isso lembre-se, você carrega combates que não são teus. E como carregá-los se eles não são meus? Depositando aos pés de nosso Senhor. Quando você sente que está sofrendo golpes, que são injustos, que são desproporcionados, que são inexplicáveis, repentinos, súbitos. Nós chamamos isso de assalto. Quando você caminha bem e de repente uma tentação terrível te derruba e você não sabe explicar como aconteceu. Isso se chama um assalto. O demônio que é ladrão e assassino tentou roubar a tua vida, a tua vocação. E nestas horas nós devemos nos colocar sob a proteção do sangue precioso de Jesus. E depositar esses fardos, esses golpes, aos pés do Senhor presente no Sacrário, no Santíssimo Sacramento. Porque Ele combaterá por nós. E Santo Agostinho termina dizendo, Quanto mais favorável era a opinião que havia do coração de Vitorino e da língua que ele carregava, como um dardo comprido e agudo com que dera a morte de muitas almas, tanto mais superabundantemente deviam exultar os filhos de Deus, ao verem que o nosso rei prenderam o forte e que os seus vasos roubados se tinham purificado. E condicionado a vossa honra, tornando-se úteis ao Senhor para toda boa obra. Ele conclui com esse testemunho de Vitorino. Este homem que pela sua língua, e era como um dardo, uma espada afiada, que tinha provocado a morte de inúmeras almas. A igreja exulta de alegria ao ver um homem que tinha ferido de morte tantos fiéis, agora se volta para Deus e com muita humildade se torna então útil ao Senhor para toda boa obra. Peçamos ao Senhor que nas nossas lutas diárias e pelo nosso esforço de conversão, sejamos também nós úteis para toda boa obra. que esta certeza que atrás da nossa conversão, Deus quer arrastar a nossa família, Deus quer arrastar os nossos irmãos, os nossos amigos, tantos que nós nem conhecemos. Essa fecundidade misteriosa está atrás do teu testemunho. Por isso não desista, persevera, porque o Senhor combaterá por nós. Queremos rezar nesta hora, na certeza desse arrasta-me corramos que o Senhor nos dá. Peçamos que a força da misericórdia de Deus nos ajude a perseverar até o fim. Queremos rezar nesta hora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E com toda confiança rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós, o mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós, o mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós, o mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós, o mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós, o mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. 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 Pende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Pende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Pende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Pende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Pende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Pende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nosso mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. 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 Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós. Jesus, Jesus, Santa Faustina, São João Paulo II, Santo Agostinho, todos os nossos santos padroeiros, nossos anjos da guarda, São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe com a sua graça, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.